Olá, tudo bem? Vamos aproveitar aquela caminhada para trocar ideia. E hoje nós vamos falar a respeito de vendas. Isso que eu vou falar aqui se aplica para a venda de qualquer produto, qualquer serviço. O fato mais importante quando a gente quer trabalhar com vendas é estar preparado. Porque até que a gente adquira experiência, a gente tem uma tendência de divulgar. Vamos divulgar, vamos contar para todo mundo. Às vezes a gente faz cartão, às vezes divulga em rede social, manda pelo WhatsApp, fala diretamente com a pessoa. Feito isso, se você oferece um produto e a pessoa fala, eu quero, e você não está preparado para responder as perguntas ou para entregar o produto, Você queima não só uma venda, você queima todas as vendas futuras com aquela pessoa e ainda queima outras pessoas que ela vai contar. Pode ter certeza. Se você tiver um serviço ruim, é muito mais provável que essa pessoa conte para alguém que você tem um serviço ruim do que você ter um serviço bom e ela te indicar. Isso é um fato, tá? Então o que eu quero dizer com isso? Conhecer e ter o produto. Parece básico, né? Mas acontece muito. Vamos imaginar aí que a pessoa trabalha com cosméticos. O seu cliente, ele não vai conhecer os detalhes do seu produto. Muitas vezes ele vai procurar um produto, mas não vai saber te perguntar. Imagine que seu cliente diga assim, Ah, eu estou procurando um produto para cicatrização. Se você não souber que o seu portfólio tem, você não vai saber indicar. Não adianta só, numa situação dessa, você enviar o catálogo para a pessoa. Chega a ser um tanto grosseiro. A pessoa te fazer uma pergunta direta e você responder com o catálogo para ela olhar o catálogo inteiro. Isso se tratando de cliente final, tá? E uma outra coisa que acontece é a pessoa divulgar o portfólio todo com imagens, enviar catálogo, sem ter a certeza de que está disponível o produto. Às vezes o produto está em falta na empresa, por alguma questão de fornecimento de matéria-prima. Às vezes ele não está em falta, mas você não tem ele na mão. Então precisa ficar claro para o cliente que você vai fazer um pedido ainda. Porque se você divulga sem falar essa informação, e a pessoa diz, eu quero, traz para mim, ou vou aí agora buscar. E você diz, não, vou fazer pedido, pronto, queimou a venda. A expectativa da pessoa era uma, e você levou outra. Então isso é de extrema importância. E esses fatores, eles são decisivos, tá? Se você não conhece bem seu produto, não importa onde você vai queimar uma venda. Se você não tem estoque, você vai queimar uma venda. Uma ou várias, várias. Porque se essa pessoa é bem atendida, numa primeira venda, ela tem grande chance de se tornar seu cliente. E, em contrapartida, é aquilo que eu comentei. Vai queimar todas as possíveis vendas futuras. Então o que eu aconselho, tá? Para quem está começando, leia seu catálogo de ponta a ponta. Mas não é folhear igual cliente, não. É ler. Ler mesmo. Cada detalhe. No final, você faz a pergunta para você mesmo. Para que serve esse produto? Se alguém me perguntar, eu sei explicar? Esse é o primeiro ponto. Tem que saber para que serve saber explicar. Isso aí é o básico. Além disso, qual a vantagem desse produto? Por que apenas dizer que eu tenho um produto? Por exemplo, eu vendo perfume. Certo. Quantas milhões de pessoas não vendem? Qual a vantagem do seu perfume? Se você não souber explicar, isso com certeza vai te impedir de fazer vendas. Então são dois pontos que você tem que se perguntar. Primeiro, se você sabe explicar, caso alguém te pergunte. E segundo, quais as vantagens do seu produto. Agora, em contrapartida, caso você ainda não saiba fazer isso, você não pode esperar até que você saiba tudo para começar. Aí, você vai ter que dar a cara a tapa e fazer o melhor que você puder. Você vai começar fazendo explicações mais básicas. À medida que você vai aprendendo, você vai evoluindo, melhorando e tornando a sua explicação mais convincente. Isso é natural. Em relação ao estoque, eu sempre aconselho você divulgar produtos que você tenha a pronta entrega. Porque quando alguém toma a decisão de comprar um produto, ninguém quer ficar esperando 10, 20, 30 dias para chegar. Porque se for assim, a pessoa com certeza vai procurar outra pessoa para comprar. E isso serve para qualquer lugar, para qualquer produto. Não estamos falando só do nosso ramo. Serve para tudo. Então, dê prioridade a divulgar aquele que você tem na mão e tenha o máximo possível de produtos à pronta entrega. E, ao invés de ficar divulgando produtos em massa que você não tem, você foca em divulgar o que você tem, falando com detalhes das vantagens, das qualidades, colocando provas sociais, ou seja, imagens de resultados, deixando claro que você conhece, que você entende, que você confia naquele produto, que já existem inúmeros resultados comprovados. Exemplos, depoimentos de clientes falando da fixação, que o perfume ficou muito tempo, que ficou na roupa, esse é um exemplo do perfume, né? Produtos capilares, fotos de resultados, e por aí vai. Isso vai te trazer muito mais resultado do que ficar divulgando em massa todo o portfólio, sem que você seja específico em relação a nenhum. Claro, em algum lugar das suas redes sociais, é bom que você tenha fotos de todo o portfólio. Mas, no dia a dia, você vai no detalhe, você divulga um produto hoje, põe fotos, põe depoimentos, põe informações, fotos próprias, tá? Isso é muito bom. Às vezes, a gente fica divulgando só foto oficial, trabalhada pela empresa, mas fotos próprias, elas têm muito poder, porque a pessoa tem a certeza de que você está divulgando um produto que você usa. e se é bom e você usa, já é um fator de convencimento para que a pessoa se estimule a usar também. E o contrário também serve. Se você não usa, a pessoa nem vai querer olhar porque você está vendendo um produto e você não usa, é sinal que ele não é bom. E aí, a gente finaliza com aquela frase que parece clichê, mas é a mais pura verdade. Ser produto do produto. eu uso e eu indico. É isso que eu faço. Eu não vendo, eu indico porque eu uso e eu uso porque é bom. E isso vende muito mais do que ser um vendedor. Então é isso aí, pessoal. Até a próxima e um abraço.